Mas ela já começou o primeiro episódio com uma polêmica, falando que assim que ela arrumar o namorado, ela vai sair do Gratocastro. Se Deus quiser. É porque eu creio o seguinte, a gente vai vivendo algumas coisas, a gente vai passando por ciclos, né? Eu tô num ciclo um pouco infinito com essa questão do namorado, que não veio até hoje. Mas aí, quando... Alô, baterista! Misericórdia, senhor! Esse aí, Javi, que não tá na lista. Pode mandar aí o seu currículo. Você pode aproveitar a câmera e falar aí Quais as características de um varão valoroso para conquistar o coração de Isa Ribeiro? Bruno, quer deixar comigo? Não! Não sei, se você quiser... Aí, ó, se você quiser... Por favor, por favor. Gente, então, que seja crente, tenha dente, mentira. Não seja baterista. Não seja baterista, por favor. Pode ser guitarista. Começamos um preconceito aí. O que eu tenho pro Senhor Jesus é que não seja baterista. Porque, primeiramente, eu não posso pagar língua. Eu acho que o principal é não pagar língua. Não é nem tanto baterista em si. É mais a questão de que eu falo tanto. Entendi. Que não pode ser músico. Não pode ser músico. Ela diz que a lenda é que o baterista tá com mais hora na banda. Não, não diz nem. Não é lenda? Não é hora, isso, né? É mentira. E, na verdade, é o seguinte. Ela levando um batera pra dentro de casa... Aham. Você sabe que vai sobrando as coisinhas pra você carregar da vez. Não. Sempre sobra. Você é ministra, ele toca, mas ajuda a carregar o peso, entendeu? Vai sobrar ali um surdo pra você carregar aqui no meio das costas. Todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, a porta será aberta. Eu tô pedindo muito pra Jesus mandar um baterista. Se bater a porta, eu não abro. Tá. De verdade, coração. Se bater, tá fechada. Tá fechada, trancadinha. Mas, cara, é uma das confusões que a gente tenta fazer, assim, na cabeça da Isa. Porque Deus vai mandar o que tiver que mandar mesmo. É verdade. Não adianta fazer liça, não, viu? Exatamente. Essa é uma ótima questão. Já apareceram uns. Já lá estão analisando. Pretendentes deve ter. Não, gente, a questão é o seguinte. O problema é que ele tá falando aí essa questão da minha família, da família dele, virou uma família só, e aí piorou. O que já era difícil, piorou. Porque aí tem o meu irmão que tá ali em cima, na minha cabeça, falando quando a pessoa vier, vai sofrer. Tem o Wesley falando quando a pessoa vier, vai sofrer. Entendeu? Então tá um pouco complicado. E você é a caçula da família, né? Sou a caçula. Então você é aquela mais mimada, né? Pai, papai, cu da mãe. Protegida. Mas o meu pai é zero. O meu pai é totalmente tranquilo. Mas eu acho que seu pai protege mais atontão do que você. Totalmente. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. É minha filha. Cara, o Jorge Júnior, ele tem um beijo, Jorge Júnior. Te amo. Beijo, pai. Lindo. E aí